Invencível! Você abateu um inimigo! Não ouse atrapalhar meu caminho! Até as escrituras! Eu moro na caverna d'água, mas meu coração acompanha meu mestre em sua jornada! Vamos! Vamos! Vamos lá! O Rei Macaco chegou! Eu moro na caverna d'água, mas meu coração acompanha meu mestre em sua jornada! Eu volto num pulo! Eu volto já já! Majestade, que tal aceitar nosso mestre como seu rei e liberar nossa passagem para continuarmos? Uma jornada ao oeste, hã? Que tal? Gostou da ideia? Ei! O que eles estão fazendo aqui? Eu mandei ficarem de olho no mestre! Espíritos das planícies e das montanhas, apareçam! Que tal? Me quedmayam! Ahem! E FA DUMBLE KIL! É dentro! E FA DUMBLE KIL! Transcrição e Legendas Pedro Negri